Apesar de todos os pesares, o Grêmio dá um passo importante rumo à final do Gauchão 2024. Começando mais um vídeo pós-jogo, sempre com a força e o apoio das fortes da sorte, a parceira do Tricolor, aposte em quem aposta no Grêmio. O link está aqui na descrição deste vídeo. Vamos começar então. Nessa resenha aqui eu quero falar desses pesares que eu mencionei no início do vídeo, que são o próprio Grêmio com seus problemas, a arbitragem, o gramado, que também não estava lá nas melhores condições. Enfim, eram alguns pesares que atrapalharam a tarde do Grêmio, mas que mesmo assim a gente conseguiu sair com a vitória e a pequena vantagem rumo à final do Gauchão. Mas eu quero falar também, tem várias individualidades que a gente poderia explorar aqui na análise, mas para fazer um vídeo talvez um pouco mais sucinto, mais direto, eu vou falar do que eu achei mais importante, que foram duas afirmações que parecem começar a se cristalizar, a se solidificar, pelo menos até a semana que vem. O futebol é assim, a verdade de hoje é mentira de amanhã, mas estamos aqui para falar das verdades de hoje, não que elas sejam tão perenes e definitivas, mas o que o campo mostra a gente também tem que ficar atento. E começando pelos pesares, antes de entrar nessas duas afirmações que me parecem ter surgido, só um parêntese, para mim tem uma afirmação que começa a surgir de certa forma para com a torcida, principalmente, e outra afirmação, eu diria que é mais até em relação ao Renato. Talvez o Renato esteja entendendo um recado do campo. E antes sim agora de começar a falar desses dois temas, mais uma vez explicando que eu ainda estou com esse microfone, que eu já entendi que não é o bife, tem uma galera dizendo que o som está ruim, mas hoje, devido às condições aqui climáticas e ambientais, eu achei melhor fazer com ele do que sem nada com o som ambiente aqui, que seria um pouco pior, tá? Mas enfim, vou providenciar uma solução definitiva assim que possível. Os pesares, né? Eu falei da arbitragem, do gramado, do próprio Grêmio, né? Essas foram questões que não ajudaram hoje, lá no centenário, e que mesmo assim o Grêmio conseguiu sair vitorioso. O próprio Grêmio, né? Cara, a gente ficou com aquela sensação de que dava para ter matado o jogo hoje, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, a gente olhou para o jogo e pensou que poderia ter sido pior. Que a gente poderia ter saído com uma vantagem, aliás, sem vantagem. Eu ia dizer uma vantagem menor, talvez um empate. A gente possa considerar que seja vantagem ainda, né? Por decidir em casa. Mas, na prática, a gente poderia ter saído sem vantagem, né? O Grêmio começa o jogo muito mal. O Grêmio começa desencaixado de uma forma tão preocupante. Principalmente quando a gente pensa em Libertadores, Brasileirão, talvez o próprio Grenal do Gauchão, se houver, né? Então, preocupa. Preocupa porque foram, sei lá, uns 20 minutos de terror e pânico. Em que o Caxias, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter saído na frente, até ampliado, porque o Grêmio estava sendo encaixotado. Essa é a verdade, sabe? Então, isso preocupa. O Caxias é um time da Série C, por mais que tenha méritos do Caxias por trás disso. Inegavelmente, tem também demérito do Grêmio, né? O Grêmio tem que estar cochilando ou errando em algum nível para isso acontecer, para ser encaixotado por um time da Série C. E isso aconteceu. Isso acontece ao longo da temporada, em vários jogos, às vezes em jogos praticamente inteiros, às vezes só no primeiro tempo, às vezes só no segundo, às vezes meia hora de um jogo, às vezes, né? E isso é preocupante, cara. Isso pode custar caro muitas vezes, e hoje não custou, mas o Grêmio conseguiu se ajeitar, acordar a tempo, né? No próprio primeiro tempo, assim, eu acho que chega um momento que o Grêmio já acorda um pouco. No segundo tempo, eu acho que daí o Grêmio se impõe até mais. Mas não foi uma imposição também estrondosa, tipo assim, meu Deus, o Caxias não conseguiu respirar. O Grêmio se impõe até certo ponto, consegue construir um placar, e, assim, dá para o gasto, né? Então tem questões do Grêmio que a gente precisa estar atento, porque atrapalharam hoje. Tanto nesse início de jogo assustador, quanto até mesmo nos momentos em que o Grêmio esteve melhor. Não foi tão efetivo, não foi tão envolvente, não foi tão deslumbrante, não foi tão nada. Foi apenas melhor que o Caxias, foi apenas um pouco mais, teve um pouco mais de volume, um pouco mais de presença ofensiva, mas não foi de encher os olhos de ninguém. E essa parte toda da resenha aqui é da conta só e tão somente do Grêmio. São fragilidades só e tão somente do Grêmio. De elenco e ou de questão tática e ou de questão física e ou, aí cada um preenche a cartelinha como achar mais pertinente. Eu acho que pode ter um pouco de tudo e não vou ficar aqui entrando no que eu acho que é o maior ou o menor motivo. Acho que a amostragem ainda é pequena para me aprofundar nisso, mas é inegável que tem questões do Grêmio envolvidas nesses momentos ruins dentro desse próprio gauchão. A segunda parte, bom, eu falei do campo, né? O campo pesado, encharcado e isso dificulta, né? O Grêmio, em tese, é um time mais qualificado, de mais técnica, sempre vai prejudicar esse time quando se tem um gramado pesado, a bola parando em poças d'água. Então isso é um fator, é um fator que a gente tem que considerar. E atrapalhou um pouco o Grêmio. E o terceiro fator, arbitragem. Cara, eu vou tentar não gastar muito tempo do vídeo para falar disso, mas eu vou ter que falar um pouco. Porque me saltou os olhos a arbitragem de hoje. Sabe aquela arbitragem que te deixa desconfiado, de que tem algo estranho? Cara, tem algo estranho, porque não era aquela coisa que irrita os dois times, que está atrapalhado, que está lento, que não tem pulso. Cara, eram umas coisas, pelo menos na minha observação, contra o Grêmio, inacreditáveis, cara. Inacreditáveis. Ele distribuiu amarelo para o Grêmio como quem troca de cueca, assim, na vida, sabe? Ah, mais um amarelinho aqui, mais um aqui. Em lances muito discutíveis, várias vezes, o Kahneman tomou amarelo num lance que acho que ele que foi agarrado, sabe? Umas coisas assim, o jogador do Grêmio fazia uma faltinha de jogo, tomava amarelo. O Diego Costa, no começo do jogo, ele agarra, não sei se é tão começo assim, mas enfim, ele agarra um jogador do Caxias, assim, numa jogada, no meio campo, dá uma, meio que uma, chega pra lá, assim, empurra meio que pelo peito, pelas costas, sei lá. É um amarelo bem discutível, tá? Mas vá lá, deu amarelo pro Diego Costa. Depois desse lance, o Diego Costa foi agarrado, umas dez vezes, para os zagueiros do Caxias, de formas tão ou mais abruptas. Algumas delas mais. Ninguém amarelado. Ninguém amarelado. Ele invertia faltinhas, geralmente, contra o Grêmio, né? O resultado final. E, enfim, cara, eu tava vendo um jogo com meu pai, meu pai é a prova de que eu tava falando disso, ele também tava reclamando de outras coisas. é a prova de que, assim, nós já estávamos ambos indignados ou insatisfeitos com a arbitragem antes do lance capital do gol do Caxias. Porque já tava estranho antes, cara. Já tava estranho antes. No gol do Caxias, ali é a cereja do bolo. Porque tem um vídeo, que eu botei até no meu Twitter, procurem lá, eu retuitei de alguém, que é o lance da falta do Jeromel que resultou no gol. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Eu até falei, na hora, antes de sair o gol, na hora eu falei pro meu pai, olha, o Jeromel devia ter reclamado mais ostensivamente, sabe? Ter feito uma... Meu Deus, o que foi isso? Porque ele dá uma reclamadinha, assim, balança a cabeça e sai meio resignado, assim. Cara, tinha que pontuar ali a loucura que foi ele marcar aquela falta. O Jeromel praticamente não encosta no cara. Assim, ó, a origem do gol nasce já de um lance que foi emblemático pra dizer o que foi a partida inteira. Os 90 minutos. O Jeromel não encosta no cara e ele dá falta. Bom, aí, esse erro já posto, já estabelecido, o Caxias cobra a falta e no gol, um jogador que claramente participa do lance está impedido. Tanto é que o VAR chama o juiz alertando ele deste fato. Cara, ali é uma linha tênue que separa, na minha opinião, o árbitro nem precisar ser chamado porque impedimento, o VAR define. Tá impedido ou não tá? Tava. Né? Tava. Ele chama o árbitro pra ver porque talvez tenha uma dúvida se o cara participa ou não de fato da jogada, né? Interpretação, talvez more ali. Mas o VAR já fez a escolha dele. Porque quando o VAR chama, o VAR olha e diz, opa, participou e tá impedido. O VAR já deu esse recado pro juiz. Cara, ele vai na cabine, olha a câmera com a indicação dos colegas dele dizendo participou e tá impedido. E ele valida o gol. Ele valida o gol. Ele não tem coragem de anular um gol do Caxias porque o estádio talvez tava gritando, xingando ele, falando em vergonha e não sei o quê. Ele não tem coragem de fazer o óbvio, o certo. E ali foi a cereja do bolo, né? Porque, como eu disse, foi um jogo estranho durante os 90 minutos. Esse lance específico do gol foi quase inacreditável. Não dá pra entender o que ele pensou, o que ele quis fazer e fica até estranho. Pra eu não me complicar e não falar mais nada comprometedor, fica estranho. Fica estranho. Eu vou falar alguma coisa que eu também não tenho certeza. Alguém pode me corrigir ou confirmar até nos comentários. mas eu acho que meu filho tava correndo e também eu vi o jogo tentando prestar atenção mas não foi a maior atenção do mundo. Meu filho se machucou em dado momento, então me deem esse desconto. Então eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que no gol do pênalti do Grêmio, que obviamente que foi, não tem nem discussão, ele não dá amarelo pro cara que fez o pênalti e não dá amarelo pro cara que fez uma falta segundos antes, que ele até ele deixa prosseguir o lance e aí dá o pênalti, que foi uma falta escandalosa, uma falta violenta, uma falta criminosa. Eu não vi, pelo menos, ele dar esses dois amarelos óbvios de cartilha. E aí chegava lá um jogador do Grêmio empurrava alguém encostava ali no meio de campo fazer uma faltinha burocrática de jogo pum, amarelo. Então assim, cara, eu achei muito estranho, eu achei muito, muito estranho em algum nível sim prejudicou o Grêmio. Pra não dizer ah, o Grêmio quando perde só chora. Não, cara, às vezes a gente ganha e também é estranho. Então tem que pontuar sempre, quando ganha, quando empata, quando perde, e eu tô pontuando aqui num jogo que a gente ganhou, mas que eu acho que prejudicou no sentido de talvez deixar a vantagem ainda melhor lá pra Arena, aqui pra Arena no caso. Enfim, pra fechar o vídeo então, falar das duas afirmações que eu acho que estão se desenhando num horizonte do Grêmio. É óbvio que é cedo, é óbvio que é só o Caxias, é óbvio que é só gauchão, na verdade, não tem assim grandes, não tá consolidado nada, mas esses indícios às vezes podem ganhar corpo e lá na frente a gente vê a coisa mais concreta. Diego Costa, eu acho que dá uma resposta que não vou dizer que empolga, mas acalma um pouco o torcedor do Grêmio e eu acredito também que Franco Cristaldo está dando ao seu modo uma resposta que talvez esteja convencendo o Renato de que ele deve ser titular. porque vejamos, tanto a torcida do Grêmio para com o Diego Costa quanto o Renato em relação ao Cristaldo havia, não sei se a palavra é um ranço, mas uma desconfiança, uma uma incredulidade, mas não sei, acho que não vai dar e acho que ambos estão conseguindo aos poucos de forma discreta ainda sem empolgação, repito, mas estão conseguindo ali trabalhando jogo após jogo cravar talvez uma bandeira de confiança no coraçãozinho da Grêmio Estada. O Diego Costa eu ainda acho que ele seria uma aposta válida para ser reserva de um grande camisa 9, do Soares, por exemplo, ou de um cara talvez até de histórico não tão grande, mas de maior vigor físico, um cara de 29 anos, um cara que está voando aí e que é um belo de um centroavante, indiscutível, eu ainda vejo o Diego Costa nessa condição e espero que aconteça isso na janela do meio do ano. Mas eu tinha um medo de que a contratação dele, mais do que insuficiente ou pouco ou nada empolgante, eu tinha medo que ela pudesse ser fiasquenta. A gente cansa de ver jogadores que por mais que tenham grandes feitos na carreira, a gente cansou de ver que chega um momento que acaba, que é o famoso ex-atleta em atividade. E eu tinha esse receio, o Diego Costa hoje, eu estava ouvindo alguém falar que ele igualou o número de gols pelo Grêmio que ele fez ano passado no Botafogo. ele era reserva lá, é verdade, mas cara, ele fez, acho que foi o terceiro gol dele no Grêmio, três gols no Botafogo, ele vinha de temporadas no plural, nada empolgantes para dizer o mínimo. Então ele faz, ele entra no Grêmio e está fazendo um gol por jogo e acho que especialmente hoje, eu gostei da participação dele, além do gol. O gol até foi de pênalti, não foi um gol que ele sofreu, é verdade, mas não é tanto pelo gol, eu acho que ele participou, ele fez paredes interessantes, ele é um cara que faz muito bem essa parede, esse pivô, ele correu, ele mostrou que ainda tem alguma velocidade para tentar botar a bola na frente em alguns lances, ele mostrou que cara, eu estou aqui, eu estou aqui, não é bem assim, não é esse ex-atleta todo que alguns podem ter desconfiado. Então assim, eu que critiquei muito a contratação do Diego Costa sobretudo dentro do contexto que se criou e da expectativa que se criou de apostar as fichas grandes num camisa 9, eu critiquei muito e continuo achando tudo isso que eu já falei aqui no início, mas eu tinha receio de que a coisa poderia ser pior e eu acho que ele pelo menos está dando uma resposta ok, satisfatória e eu acho que isso para com o torcedor principalmente, gera um alívio, gera uma, talvez até um pouco de uma boa vontade aumentada em relação ao Diego Costa vamos acompanhar e o Cristaldo cara, o Cristaldo tanto o Diego quanto o Cristaldo eu acho que são duas incógnitas ainda eu não sei daqui a dois meses o que eu vou estar falando deles se tem que tirar do time se está me irritando se eu estou muito faceiro com eles eu acho que ambos ainda são incógnitas em algum nível mas ambos estão dando respostas momentâneas interessantes o Cristaldo é outro o Cristaldo sempre teve bons números na frieza dos números mas ele talvez incomodava um pouco pela postura em campo meio caminhando meio alívio algumas jogadas meio não participando tanto ele vem diferente um pouco nesse quesito é inegável a gente vê um Cristaldo um pouco mais ligado e até mesmo a questão dele de fazer gol e assistência eu acho que está mais aflorado ele está se tornando um cara um meia indecisivo um matador até mesmo e cara é só gauchão é só o que tem para a gente avaliar no momento mas ele está se saindo bem a ponto de eu desconfiar que o Renato tinha um ranço com ele ou uma desconfiança em relação a ele que está sendo desfeita está sendo substituída por um voto de confiança o Renato lembremos vinha tirando ele dos jogos em todo o intervalo para botar às vezes uns guris uns caras que antes daquelas contratações da reta final da janela até que o elenco do Grêmio era ainda mais fraco e mesmo assim o Renato tirava o Cristaldo para botar quem fosse depois o Cristaldo chegou a pegar banco em alguns jogos importantes do Grêmio banco foi reserva e cara nos últimos jogos do Gauchão ele vem sendo titular vem fazendo gol vem participando bem não vem sendo substituído agora o Grêmio tem até um elenco um pouquinho melhor com mais opções sobretudo ofensivas do meio para frente o Cristaldo tem ficado no time então eu acho que ele também e acho que no jogo de hoje isso se mostrou mais uma vez ele acaba dando uns passinhos ali para conquistar ou reconquistar a confiança do Renato é cedo é muito é tudo muito prematuro só gauchão mas no momento eu acho que é que são os recados que o campo está dando agora é uma semaninha mais de uma semana para descansar depois tem joguinho na arena eu acho que o Grêmio tem que entrar ligado porque a vantagem ficou pequena mas falaremos disso mais perto do jogo feito era mais ou menos isso falou abraço